Apoio Pura, pega bem esse mapa Desculpa, já, mano? Esse mapa aqui eu ainda não aprendi, não Não, ele não mudou muita coisa, não É a mesma coisa, só uns Opa, mudou toda a parte superior ali Colocaram um bilhão de parede No bagulho da normal no labirinto Isso sim, as paredes colocaram bastante ali Era que tem aquela sinuca Mudou muita coisa, não Parece só um labirintinho Precisamos encontrar a bomba Ó, o cara querendo provar que tá dando gosto na live Ok Parabéns, campeão Falou os bonecos que a gente tá jogando já Não, mas ele é do nosso time, não é? Não, é o Caio, o Caio Kim Ah, puta que pariu Aí se perder, Caio Se perder dando gosto, vai ser feio, hein, mano Vai ser feio demais Já quita antes Se for perder, já dá um quitadinho aí Vai ser feio demais Ah, tem um delayzinho legal na live, não tem? Inserção em 10 segundos Não tem nada 15 segundos? Acho que tem, mano Eu tava vendo agora há pouco que vocês falaram Tem, tem, mas isso é pouco, mano Ah, é bem pouco mesmo Isso é chato Ó, vai maritar Olha lá, olha lá, olha lá Tá bom Desligou sim Não tá vendo Vai continuar feio, filho Tá tudo por perto da garagem, hein Deixa, deixa, deixa Fica armado, fica armado Mais uma Calma Já pode entrar se quiser Aqui na frente Aqui tá seguro Se quiser descer aí Não, olha aí cima na janela Janela em cima, tá? Janela clear Tá de boas Eu vou avançar aqui com o Thermite Tô avançando com vocês também Fora que tem Lezer Eu tô avançando por aqui Pela outra escada nova Tinha cara por aqui, mano Essa escada já é meu bug, filho Tem um aqui na minha frente É um... Vai jogar C4 Afastei Ele tá atrás desse negócio Ele tá atrás desse tanque aí Tá na minha esquerda Calma aí, calma aí Eu não sei se tem ninguém mais pra lá Eu vou envenenar Eu vou envenenar Eu vou envenenar Eu vou envenenar É um recruta, é um recruta C4 Ai, sai, 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 sai Você mexeu bem na hora, Drizzy Ah, caralho Estamos pra trás, Igor Você tá sozinho, Igor Você tá sozinho, Igor Relaxa Cheguei Boa Peraí, vou esmocar aqui, Drizzy Ô, Drizzy não, Igor Não sei se tem ninguém atrás, mano Aí é foda Nem foda, né Ah, sério que o cara fez isso, velho? Não, não é sério que eu fiz isso Era óbvio que ele ia fazer isso Por que eu corri? Mano, hoje ele vai me ver É, isso é verdade Nossa, agora eu tenho dois, mano O cara tá atirando no chão Vocês veem, ele tá atirando no chão Na hora que eu passo A mira dele sobe na minha cabeça E ele volta É muito cagado, velho Ô, Drizzy, aguenta mais Que eu vou ir pra aí Eu já matei um aqui Ele sabe que eu tô aqui Não, tranquilo Eu matei outro lá também Só olhei, só olhei Vou deixar o defilz, hein Cuidado com as costas, hein Cuidado com as costas Ó, o Igor O Igor tá com um ali O Igor tá com um ali O Igor tá com um ali O desativador foi protegido novamente Tá na esquerda ou na direita da porta? Tem, dos dois lados Dos dois lados Ah, eu tenho o Leser jogando essa merda aqui Calma aí, deixa eu recargar o meu 38 É, estão 15 segundos Não dá, não vai dar tempo de fazer nada Vai pra cima, vai pra cima Vai, 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 vai Vou só tirar essa merda aqui Deu ruim De novo Ah, aí é foda Peraí pra tempo de novo, velho Vamos aí Vou rodar esse Leser, mano Legião É, tem que botar trepa também Pra foder com eles Mano, eu devia ter pego o Capca, mano Uma dozinha do Leser com o Capca Já era, morte Proteja as bombas Mano, o Leser tá com muito... Olha Tá muito tempo agora com essa porra Não foi uma boa ter pego o Leser, não Ele tá com ele, ele é muito absurdo pra mirar, velho Olha Ninguém fechou a cozinha, né? Nossa, pau Peraí do ar Alguém Aqui é uma câmera, velho Igor, tem drone por aí? Sim, sim Tem um cara aqui também Estão fazendo rapel, vou entrar por cima Fui visto Correndo Ninguém fechou o caminho de minhoca também, né? O Igor fechou Fechei, fechei Em cima de mim, tem cozinha Ah, esse não... Caralho, não fecharam essa porra Não dá, não dá, não dá, não dá, não dá Não dá, não dá A sua ponta aberta? Ainda não Mas vamos abrir Ele tá tentando ali Ele tá reforçado Estão entrando na cozinha Tomou, tá ali na cozinha já Tomou tiro, hein? Acho que era um tétil, não sei o que que era, não Vai tomar umas balinhas Armou Caralho, vai explodir Vai explodir o alçapão agora Ó, caiu no meu coisa aí No teu lado, Igor Porcaria do celular Peguei Boa Tá cozinha? Tá rochando o corredor, eu acho, hein? Não, tá cozinha ainda Tem dois cozinhos Peguei Parece até em bot Tá na cozinha ainda Abrindo os sapons Abrindo os sapons aqui desse cara nova Ele tá aqui, ó, Patif Tá bem aqui, ó Calma, eu abri, eu abri Abri que peguei câmera Tá não, tá não Ele tá no corredorzinho No dia de entrada O defuso tá aqui, o defuso tá aqui O defuso tá aqui Peguei o termite Já peguei, já peguei Já peguei Cozinha saiu Ó, Patif O defuso tá aqui, ó Tá, tá O drone me viu Tá vindo aqui pelo corredor de escada nova Peguei Beleza, só um O tempo encerra em 10 segundos Faltam 5 segundos Ah, vai aguardar a Alp Tempo esgotado Nice, boy Pelo menos uma rodada, hein, mano Como é? É só quando tentar jogar assim É, é só jogar assim, mano Cal, todo mundo Sincronizei Vambora, galera Temos que salvar o Rainbow Six Agora o bagulho vai ser lá em cima É É Pega Tá Gatuito Precisamos encontrar a bomba Vambora Aí sim, não, só vou quebrar a câmera Vai lá no dinheiro Sim Pretty Woman Baila, duas horas começou, João Pedro Incessão em 5 segundos Maravilha, tem um pedido Maravilha, tem um pedido Olha vocês Eu tô dronando lá Eu vou no drone Eu vou no drone Tem, tem, ó Marquei, marquei, marquei Légio ali Tem lésio, tá? Légio no quartinho Tô indo Tô avançando com vocês Uma bosta A gente não marcou o objetivo Que merda Tá no dinheiro Tá no campo É no dinheiro Tá, eu sei Mas não marcou Ô, Drillis, cuidado não é Cuidado não corte nem Que tem lá Não abri, hein Nessa jornada aí Atrás de tu tem Tá Vou dronar, peraí Ah, aqui é fechado agora, mano Tá lá, tá lá no fundo No fundo, Drillis Atrás do arbaro Atrás do servidor É um dock Tá bem, né? Não vou pra cara, não Mas é bom Tem a janela aqui, velho Aí nessa janela Essa janela aí tinha gente É que eu tô falando Que tinha atrás de tu Quer cuidar lá, Drillis Ou era aí pra ver Se não vem ninguém O Legend tava pro... Ó, Drillis, cuidado Ai, meu Deus A bomba foi localizada Procedida com desativação Tem uma câmera aqui fora 9h30, não é rolar muito não Vai, isso que já tá dentro ali Na esquerda já não pode mais ter Opa, eu vi passo nas costas O screen roubou Tamo dentro aqui já Boa Boa Atrás, atrás Quem é atrás, quem é atrás O Legend Tô indo aí, ele está sozinho Onde que ele tava, onde que ele tava Atrás, mano No quarto Corri Tô de cover Vai plantar Plantando Da cover do outro lado aí Tô olhando aqui Olha aí, termais Plantei Desativamento de bomba iniciado Proteger desativador Acho que tá dando a volta Cuidado aí, Pati Tá Eu não matei esse maluco Vou Peguei Vou igual Inimigos neutralizados Aliados em... Tô maior Dob用 No quarto Tô maior Uma car Lembra ali? Ah, segue em baixo mais. A gente ganhou lá. Defenda a localização das bombas. Essa janela da garagem que é melhor deixar aberta é melhor, né? É, tem que ficar na garagem de alguém. Não pode deixar eles dominarem garagem não. Tá. Alguém tem um reforço? Guarde pra reforçar aqui. Eu tenho. Alguém reforça aqui, Lésbio? Você tem? Já reforçou. Não! Eita, porra. O Legend passou na hora mesmo. Não, porra. Não, porra. Estão pegando aqui. Restam 5 segundos. Agulhas prontas! Aumentar vigilância de bombas. Os inimigos têm um desativador. Aumentar vigilância de bombas. Não, porra. Não, porra. Olha. Eu tenho um aqui no, no ASW. Tem um em cima de mim aqui. Ah, eles estão em cima, eles estão em cima. Dois em cima e um Glaz mirado aqui na janela. Glaz agora aqui, né, smokeou. Ah, pegaram minha câmera. Ai, ai! Que isso? Foi mal. Não é nem pra ter pego em você, né, eu joguei lá fora, aí smoke atravessou a parede em você. Quase vomitei aqui, amigo. Senta aí, Igor, você tá tomando smoke, mano. Peguei. Lindo, lindo. Isso aí, caralho. Ah, porra. Eu arrisco a minha vida pra matar um cidadão da puta. Eles estão tudo em cima aqui da gente. E aí? Agora a gente tá clear. Ó, eu acho que estão dronando aqui na que eu tô, eu acho que vou tentar entrar por aqui. Ah, o cara tá como é ghost. Olha como é ghost, velho. Chegou me, chegou atirando, né? É, o maluco tava aqui no chat agora. Ele chegou aqui no chat agora aqui. Eu desabilitei o chat. Não, ele tá no chat da minha live, velho. Ele tá no chat. Tô no outro time. Aí o chat começou a dar um rei ali. Tem um aqui na minha frente. Tem um aqui na minha frente. Opa, aqui. Tem um aqui na minha frente. Tem um aqui na minha frente. Tá na janela aqui. Tá ali, Igor. Troquei, 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 mas não levei não. Granada. Deixa eu ver se tá lá ainda. Cuidado com a janela atrás de você. Um da janela que tá aqui da janela. Tomou um... Ah, me derrubou. Essa dorzinha vai lá se segurar. Patife, eles têm que vir por essa porta. Ó, cuidado, cuidado. Tá lá em cima. Doc, 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 doc. Sai da câmera, Doc. Doc, doc, doc. Doc, doc, tudo isso? Boa. Patife, lá naquele lugar ainda tá aqui, cara, tá? Tá. Igor, pega essa câmera aí, ó. Pega essa câmera aí, ó. Pega essa câmera aí, ó. Acho que eu tô ouvindo garagem. Minha última câmera, minha última câmera. Na garagem tem, na garagem tem. Tem garagem, tem garagem. Tô marcando, tô marcando, ao vivo. Garage, tá? Entrou? Ah, pegou na janela. Tem um ouvindo na garagem e eu na janela, mano. Dois segundos e ela se esconde. Baixar a cara. Os dois mortos estão arrombados. Boa, boa, boa. Tela mais aí, cuzão! Vai perdendo no Ghost, fudinho. Não canta a vitória não, pô. Calma aí. Vamos não, vamos. Pelo amor de Deus, eu perdi pra Ghost, mano. Nunca perdi pra Ghost na minha vida, velho. Aí, aí, cantou a humildade. Não, mano. Não, mano. Não, mano. Calma, pô. Por que que eu tô spawnando o Beco, mano? Longe de vocês. Eu quero spawnar do lado de vocês, cara. Não é que é o de vocês aqui. Lá do Dres. Eles vão pegar lá no dinheiro de novo. Hum, aqui era bom ter um Thermite ou uma Ibana, hein, Patifinho. Se quiser ir de Ibana, a gente abre aquele fundo do dinheiro ali, tá ligado? Tá. Que é onde dava pra marotar. Vai pelo... Ah, se bem que os caras vão tá ouvindo. Vamos ganhar mesmo assim. Vamos pelo... Queridos, ó, a gente vai pela garagem e pelo Thermite do dinheiro lá, tá ligado? Já fica marcando lá, mano. Vai esperando. Já marca lá, já marca lá. Se deixar a gente entrar vai... Deixa a gente entrar não, filho. Se deixar a gente entrar morre. Fica o I5 na garagem lá esperando já. Precisamos encontrar a bomba. É lá de novo. Ah, tem ela. Aí ferrou. Tá ligado? Onde é, Patif? Eu acho que sei, mas eu vou atrás de você, eu spawner junto. Nasce no armazém. Tá. 10 segundos. 5 segundos. O desativadores... Fortificaram bem mal, viu? Vá até a localização da bomba e se ative. Ah, acho que eu sei o que você tá falando, Drizzy. Aquela paredona aqui? É, aquela ali. Acabou de... Ó, cuidado embaixo. Cuidado embaixo. Toma. Esse maluco tá num gosto nojento, velho. Ele vai matar de novo, Drizzy. Sobe você. Primeiro eu subo depois, vai. Calma aí, eu tô entrando pra dar uma tensão muito louca. Beleza. Ah, tem mute, mano. O foda que a gente vai até o sapão daqui, velho. Tem mute. Segura aí, Igor. Segura aí, Igor. Ah não, é mute? Não, então vai embora. É, tem mute, tem mute. Tô ouvindo ele aqui, essa merda. Foi justa porra da Twitch que morreu. Não... Ah, é a Twitch. É, eles colocaram mute em tudo. Calma aí, Igor. Calma aí que eu vou dronar. Drona aí. Eu vou tentar só quebrar aqui, rapidão. Embaixo não tem ninguém. Em cima tá clear também. Vou tentar quebrar o mute lá. Não, tá em cima, tem em cima, tem em cima. Vou marcar ele. Ó, tá olhando na câmera, tá marcado. Meteu o pé, meteu o pé, meteu o pé. Correu, filho da puta. Recarregado. Vê se você consegue quebrar o mute daí hoje. Quebrei o mute, quebrei o mute, quebrei o mute. Põe lá, põe lá, põe lá, põe lá, põe lá. Calma aí. Eu tô perto que eu desci aqui pra um pico de trocação. É que eu tô fudido pra sair daqui agora. Eu vou dar a volta, eu vou dar a volta. Tinha dois lugares aqui que dava pra você abrir. Dê a volta, dê a volta. Tinho, 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 tinho. Trás de vocês aqui. Nossa, tem que ser rápido no minuto e vinho. Como é que eu vou dronar, Igor? Ah, já quebrei uma ela aqui já. Tô chegando, 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 chegando. Segura aí, Igor. Ela tá lá na escada, ela tá lá na escada lá na frente, Igor. Eu tô ouvindo um cara aqui embaixo. Boa, boa. Bia. É bem que eu ouvi ela. Eu vou entrar e vou ativar o escudo. Entra e fica num cantinho, entra e fica num cantinho. O único que pode ter C4 é o emute. Fica armado, fica armado. Tá, tá, eu tô armado. Não tô não, agora eu tô. Beleza, dá pra plantar se quiser. Só dá um cover aqui no buraco aqui onde é que o emute tá. Vai, fica aí, fica aí, Igor. Vai, vai, vai. Mais pra direita, Igor. Vindo da garagem, vindo da garagem, vindo da garagem. Só planta, só planta. Tem aqui na garagem, tem aqui na garagem. Boa, boa, boa. Tá subindo, tá subindo, subiu, subiu. Aqui na garagem, não dá em cima da garagem. Tá, calma. Estamos ouvindo, né? Estamos, estamos. Relaxa, relaxa, relaxa. Ah, ele sabe onde eu tô, velho. Que arrombado! Só ganha tempo, só ganha tempo. Calma, vou segurar isso aqui. Ah, não dá. Ah, por que que eu não olhei as costas? Ah, essa merda do... Desativadores deshabilitados, a missão falhou. Ih, tch, 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 tch. Vamos lá, vai. Não, é? Calma. Não, foi bom, foi bom, foi bom. Ah, manda bem, pô. Eu mandei mal ali. Deve ter melhorado. Eu devia ter ficado olhando as costas, e por que eu fico olhando pra dar um objetivo. O que é goste? Goste é ficar assistindo a live. Ficar assistindo a live pra saber onde a gente tá. Bar ou academia? Bar, né? Também mais gasolina. Já me gusta lá, gasolina. Não dá pra pôr delay na live? Dá, mano, mas a interação com vocês fica meio merda, né? Ficar de uns arrombados desses, todos. A gente fica com delay pra responder comentário, pra tudo. É, tipo, aí você deixa o... Aí vocês deixam um comentário. Ah, mano, sério que o Corinthians perdeu? Ah, não, eu tirei. Eu tava com os zagueiros do Corinthians. Olha, velho. Caralho, em cima da hora eu tirei. Só por Deus, irmão. Proteja as bombas. Alguém tem biribinha pra abrir o... Alguém tem biribinha pra abrir o... Bombe? Pior que não. Mas o Pulse tá de 12. Ele tem. Ah. Não, ele tem biribinha, pô. Eu sou o Pulse. Ai. Ai, que susto. Eu vou reforçar o sapão ali em cima, mano. Nossa, tem muito drone, velho. Todo espalhado pelo bar inteiro. Ó, faltou o reforço aqui, mano. Aonde? Aqui, atrás do balcão. Ei, tá aí, foda-se. Na porta principal. Aqui pela cozinha tem uns, mas eu não tô detectando não, só tô avistando. É, ouvindo. Eles estão na cozinha, Igor? É isso? Tem um só pela cozinha. Aí... Trolou. O da cozinha eu acho que deu uma volta. Vai lá pro bombe-bê, tá? Tá. Na borda principal tem. Tão indo pra cima. Esse aqui é do meu lado, mano. Na borda principal tem. Tem em cima... Aqui na sinuca? Ô, 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 ô. Opa. Tem um sapão em cima. Tem um cara aí no bar de strip. Pé do Igor, pé do Igor. Aqui por cima. Tá aqui, ó. Cuidado aí, Ega. Tá aqui em cima de mim. Tem um cara aqui em cima? Vocês falaram? Os caras tão entrando na B, velho. Tão. Tão lá, tá no cantinho, tá dronando. Ó, tem dois ali. Peguei um aqui no sapão. Peguei um deles. Defuso, defuso, defuso. Deja de cover. Boa, caralho. Boa, porra. Boa, time. Da goxa aí, fudido. Ih, foi top essa, hein? Caralho, aí jogamos direitinho, porra. Claro. Caralho. 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 Queridos, já volta aí. Ainda dei um reporte neles.